Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô bem e eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, tá bom? Tô sumidinha, mas hoje eu apareci, né? Hoje eu vim falar de um assunto importante no qual eu passei E eu falei com vocês aqui no canal que eu ia fazer um vídeo e tá se prolongando, tá demorando Mas eu resolvi fazer porque foi uma coisa que eu passei e foi muito dolorosa, muito sufrida E eu espero ajudar, tá? Algumas mamães que assim como eu não tava tendo essa informação, não tinha tido essa informação Então eu vim aqui passar essa informação pra vocês, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre duto entupidos Não sei se pronuncia corretamente duto ou duto entupido O que acontece, gente? Eu tenho um bebê de um mês e vinte dias, né? Como vocês aqui do canal já sabem, mas tem as pessoas que chegou agora e não sabem Eu tenho um bebê de um mês e vinte dias Então, e quando eu tava completando vinte dias de nascimento do meu bebê Depois de ter aquela parte de machucado nos seios, né? Que é muito doloroso também, inclusive, dói bastante A gente sofre bastante, eu pelo menos sofri, chorei muito E quando eu tava recuperada dos machucados Estava sensível ainda, mas estava recuperada dos machucados em si Me deu o duto entupido Né? E o que que aconteceu? Nessa região aqui, olha Do seio, desse lado aqui Apresentou um caroço Um caroço bem grande Mais ou menos assim, aí Assim, alto, tá, gente? Não é um caroção, não Ficou alto mais ou menos dessa largura, assim Ficou uma bola, assim, que eu percebia que tava inchado E vermelho, muito vermelho E vinha daqui ao bico do seio Tá? Vinha daqui do lado ao bico do seio E quando eu fazia assim Tava aquele caroço, né? Aquilo duro Que eu sentia duro, tá? E eu comecei a pesquisar E doía muito Eu não tava conseguindo amamentar o bebê E o peito, todo mundo sabe que teve bebê Que o peito enche demais da conta Então vaza muito E toda vez que aquele peito inchia, assim Ele ficava mais inchado, mais pontudo E eu não conseguia amamentar Virgilão Miguel E eu lembro que eu amamentei ele, assim mesmo Uma vez E eu chorei horrores Foi, sabe? Foi ao extremo pra mim Eu comparei com a dor da contração De tão forte que foi a dor E eu amamentei, assim mesmo, chorando o tempo todo Porque a gente é mãe e guerreira E a gente faz tudo, né? E não tinha outra solução pra mim, também Então eu amamentei ele, assim Nessa posição Com as perninhas pra trás e com a cabecinha aqui Porque eu vi que o bebê tem que estar com a boquinha A parte de baixo Debaixo do carocinho Daquele caroço, né? E, gente Eu tava me sentindo muito mal Horrível E parecia que com o peito de cá Só com essa mama Ele não ficava totalmente alimentado Inclusive, eu não sei com vocês Mas pelo menos comigo Eu acho que o lado esquerdo A gente tem Costuma ter mais leite No meu caso, tá? E eu acho que isso Ele tava ficando muito inquieto Com uma mama só E começou a bater o desespero E eu pesquisando E vi Que poderia ter Ser o doutor ia no médico tal, mas eu resolvi não ir por causa da pandemia, entendeu? eu queria resolver uma coisa que eu não precisasse correr, me expor a esse risco da pandemia e eu conversei com ai meu Deus, um farmacêutico uma farmacêutica é e ela me orientou a beber um antifarmatório né e antes de falar o que eu fiz, eu vou falar pra vocês o que pode causar o que pode causar o duque é a produção de muito leite, o bebê é muito pequeno então não dá conta de beber todo esse leite o sutiã, roupa apertada eu tava usando aquele sutiã o sem bojo, que é muito melhor e também estava usando o sutiã com bojo o que causa o aperto, né não sabia, tá gente eu sou mãe de terceira viagem mas eu não sabia disso porque os outros meus dois filhos o primeiro eu não amamentei e o segundo eu amamentei e dei fórmula então a produção do leite é bem menor, né todo mundo sabe disso a gente dá a fórmula e vai diminuindo a produção do leite e eu não tive isso o João Miguel tá exclusivamente só no peito então eu tava dando muito leite estou dando bastante leite graças a Deus e o que aqui pode ter causado? pomada o que eu falei aqui pra vocês que a pomada me ajudou bastante a cicatrizar o machucado mas em contrapartida eu vi que o uso da pomada também e eu passava toda vez que o uso da pomada ela pode causar também o doutor entupido e meu fiote não faz isso não, filho aí, gente eu acho que pode pode ter sido isso também, né e e o que que eu fiz? agora eu vou falar de como eu tratei eu peguei comecei com a farmacêutica e ela me indicou tomar um antiframatório tem mulheres que não resolvem com antiframatório tem que tomar um antibiótico eu tomei antiframatório é e mas o que? ah, e o remédio de dor o paracetamol e eu tomei foi exatamente a caixa inteira do antiframatório tá foi o que resolveu e muita amamentação dando uma amada pra ele mesmo assim só que no primeiro dia tava horrível 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 e no segundo dia já tinha já tava um pouco melhor mas assim mesmo doía demais gente foi uma loucura e foi a caixa toda porque não tava não resolveu rápido entendeu? então eu precisei tomar a caixa toda pra ter uma resposta do tratamento né filha eu vou eu peguei aqui no google e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos peraí pra explicar né gente com outras palavras assim e tá assim olha o duto obstruído ou bloqueado é quando a área da mama em que o leite desce fica obstruída é mais ou menos isso que eu falei né só que na minha linguagem os polos do mamírio podem estar bloqueados muitas vezes chamados de bolho de leite ou ainda a obstrução pode ser mais para trás no canal do leite o duto obstruído normalmente vem de forma gradual e afeta apenas uma da mama e foi isso que aconteceu aconteceu só em uma das minhas mamas que foi justamente a esquerda aqui eu tenho mais leite né e uma das causas muito comum que as mães enfrentam durante a amamentação é a obstrução dos ductos isso ocorre quando o leite produzido em uma determinada região não é drenado corretamente ou seja quando a mama não está sendo esvaziada corretamente esqueci de dizer isso então como meu bebê era muito pequenininho ele mamava bastante só que eu não dava conta de drenar todo o meu seio e eu inexperiente não sabendo que poderia acontecer eu não retirava o restante do leite porque dizem que é muito importante esvaziar totalmente a mama entendeu e eu não me liguei nisso eu simplesmente dava uma mama dando uma mamada e na outra dava o outro e assim vice-versa e não em momento algum pensei em drenar esse leite pode acontecer também devido a pega incorreta a pega incorreta eu acho que não foi o meu caso porque ele estava pegando de leite desde o hospital em que o bebê não consegue extrair o leite de forma eficaz ou baixa a frequência de sucção ao seio por isso a importância da amamentação em livre demanda gente eu dou meu peito toda hora que meu bebê pede toda hora é livre demanda inclusive à noite outra causa frequente da obstrução é a pressão exercida em alguma região devido ao uso de sutiã ou roupas muito apertadas ou uso de cremes e pomadas tampando assim os pobres da saída do leite entendeu então gente é isso é o que eu falei com vocês eu usei sutiã de bojo eu usei pomada eu usei tudo isso então eu acredito que foi o que causou isso no meu seio e eu quero dizer pra você que vai ser mamãe então a gente se liga nisso porque é muito importante é uma dor terrível terrível só quem passa sabe eu comparei essa dor com a da contração que vocês sabem que dói muito então a dor é tanta que eu eu chego a comparar sim essa dor porque a sensação de impotência a sensação é horrível dói demais o teu filho e ele querendo mamar teve uma hora que eu cheguei e peguei pro meu bem pro João Miguel e falei filho só você pode me ajudar porque pra resolver tem que dar o peito e dar o peito nessa situação é muito doloroso tá eu chorava toda vez que ele mamava isso porque ele já tava com 29 dias tá e olha foi um dos dias mais triste pior do que a mão machucada tá então é isso meninas eu não vou prolongar muito porque eu já tô vendo ali que o vídeo já tá bem extenso eu faço vídeos mais sobre rotina sobre minha vida de mãe aqui mas eu quis frisar nesse ponto porque a gente sofre bastante e eu pretendo ajudar que alguém veja o vídeo gente se cuida e se liga nisso quando você tiver seu bebezinho já fica ligado e a gente vai dizer toda a mama pra vocês não passarem por isso porque confesso que dá vontade de desistir da amamentação não foi fácil tá hoje com um mês e 20 dias meu peito ainda tá dolorido assim não tá machucado mais eu já não sofro quando ele tá mamando mas quando ele pega ainda tá bem sensível a região e eu não tô utilizando mais pomada né depois do que eu passei e aproveitando e deixando uma diquinha aqui pra você que quer amamentar o seu bebe gente beba bastante água tá porque isso aqui eu acredito que é o que tem dado bastante leite graças ao meu bom Deus eu bebo bastante água tá e é isso um grande beijo espero ter ajudado fique com Deus e até o próximo vídeo Deus abençoe vocês meninas então eu fiz o vídeo aqui né e agora na hora que eu fui editar eu lembrei de um detalhe muito importante tá gente o que que acontece é eu também usei a concha e pela facilidade dela não deixar vazar né esmolear a roupa e tal eu cheguei a dormir com a concha tá de amamentação então eu não indico dormir com ela porque também pode e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também não perder os vídeos da mamãe. Isso aí. Tchau, tchau. Olha quem está gostando de você falar. Olha. Dá um beijo agora. Deixa eu me... Mua. É isso aí, gente.